Beleza, tá entrando. Faz tempo que eu não jogo, hein? Galera, cadê? O aquário. Quero ver o valor do aquário. Que eu vou criar um peixe muito grande. Muito bonito também, demais. Eu vou criar um peixe bonito demais, Zê. É muito bonito. Olha, se você não me ama... Eu não me lembro. Olha lá, vamos jogar, meu amigo. Então, Fortnite com o Moral Gome. Caneta azul. Azul caneta. Aqui, meus amigos. A gente tomou de conta. Olha, tem um Venom. Tem muita água. Tem um Venom. Tem um Homem-Formiga, Shihulk. Não, é a Gamora. Sonho das Estrelas. Shang-Chi. Shang-Chi e a Lenda do Anel. Xing-Jong. Tem a X-E-3, Demolidor. Demolidor. Peraí que eu vou comprar esse skin do K-pop aqui. Duvido. Pacote é um duplo, filho. Vamos comprar esse skin do K-pop aqui. Não é chato. Com a baleia? Você pode. Eu posso? Informações. Mercado Livre. Tem um Homem-Aranha, mano. Por que você não compra o Homem-Aranha e o Venom? O Homem-Aranha? Tem o Homem-Aranha. Porque eu comprei o Cavaleiro da Lua, né, mano? Nossa, tem o Thor, mano. Tem, mas esse Thor é o novo. Não gostei dele. Eu também curti. Ah, tem o Hulk aqui. Tem o Taninho. Nossa, tem a frente. Se ele dá hora se você comprasse o Capital América, tá ligado? Não, o que o Capital América faz? Não faz nada. Mas você canta aquela música que você cantou. Como assim? Não entendi. Aí, porque nunca vai pedir a sua senha, viu, mano? Buscar lojas. A baleia. Como assim? Como assim? Entendi. Vale, vamos ver se eu lembro aqui. Mano, why? Como é que eu vou entrar na loja deles? Deixa eu ver. Produto. Mercado Livre. Instagram. Instagram? Entendi. Como é que chama a loja? Cadê? 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 Pica. A vermelha. Onde? 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 A baleia, peixe se planta. Vamos lá, champinho. Cai aqui, champinho. Deixa eu ver. Nossa, essa é 1098 o ovo. É muito caro, meu amigo, eu não tenho como pagar esse não Já cai aí, pirão do p*** Eu tô caindo, meu amigo, eu tô caindo aqui, mas tá travando demais ele Tá travando demais, mas tá bonito esse meio Tá travando o mapa não carregou pra mim não Eu tô caindo aqui, mas eu tô caindo, casquei de mulherzinha Que horror de um pessoal apaixonado demais por mulher Eu gosto de mulher demais Aquela história lá que eu tava fazendo tchucu-tchucu era inteira, meus amigos Cara, meus amigos, não acredito não, isso é tudo mentira Eu sou muita fake news, meu amigo Eu morri ontem e vou agora, hoje também Se você puder me ajudar, eu vou ficar muito Quer dizer, é muito bonito Mano, tem várias tchucu-tchucu-tchucu Mano, eu tô com uma FAMAS e uma SCAR, qual que cê quer? Mano, as duas, só que uma, a FAMAS dá disparo de dois tiros por vez E a SCAR não tem limite de tiro Vamos dar a SCAR, vamos dar a SCAR Vamos aí, essa bodega aí, velho A SCAR e ela é boa no lendário Nossa, ela é forte pra pôr Dá o SCAR do... Mano, eu quero o poder do Boku no Hero Onde caiu, caiu, caiu aqui, ó, vamos lá pra cá O poder dele é da hora Ainda tem o All Might ainda? Tem, mano Ixi, o poder dele é apelou demais Olha a moto dela Ah, vamos pegar o cara, meu amigo Bota aí, bota aí Ó, tem gente aí embaixo, hein Não, 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 vou pegar o poder do Boku no Hero Esse é o Mercês que não é dançado Olha o Mortal de Foz Mas, vê que eu te dar um Mortal desse, meu amigo Ele caiu com a bunda na pica, ó Eu quero o poder do Boku no Hero O poder dele é forte, mas não é porque eu não Você vai ver na hora que eu testar Nossa, não Isso, meu amigo, festa Gasta a vida que é bom demais, zé É bom demais, meu amigo Olha a ventoinha do PC dele O PC tá a mil, meu amigo Vamos aqui, ó O cara tá aqui, meu amigo Mano, se tiver muito difícil pra você Você me avisa que eu já prometo o poder nele Ó, tem coroada, hein, mano Essa parte deu pra nós ganhar tudo Tá bom ganhar, meu amigo Piu, piu, piu Piu, piu, piu Piu, piu, piu Piu Deixa eu ir ali pra mão Piu, piu Piu, piu Piu, piu Piu, piu Se o baguizinho ali da barrinha subir é porque tá perto Tá aqui Deitou, meu amigo Cadê? Nossa, você já morreu? Em cima do telhado, em cima do telhado Olha os dois Ó, te matou Ó, tá perto Olha os dois Não adianta chegar perto Calma aí Você vai ver o poder em ação agora, ó Bora, Walmart Cadê ele? Tá lá em cima do telhado Vou pegar esse pericão, peraí Vamos ver se o All Might é escuro, né? Ou se ele é boco na pica, né? Olha lá, olha lá, olha lá Nossa, mano Oxe, essa skin aí não pode não, mano Essa skin é camuflada Nossa, mano Tá rachando o bico Tá rachando o bico Tá rachando o bico Rachou o bico Ganhou 50 conto 50 conto 50 conto Esse buco no pica aí não é bom não, mano Mano, mas ele é bom, véi Só que eu não sei como é que ele me fez Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ai, diz assim Não é o que vai passar? ! Tchau, tchau Ela é muito bonita, se ela quiser um beijo, eu dou um beijo nela. Eu dou um beijo nela na boca. Eu dou um beijo nela. Eu dou um beijo nela. Eu dou um beijo nela. O que é isso? 600 metros Nossa Senhora Que caro É essa velocidade que eu caio Não fica nos amigos 600 metros por cima O Fortnite não tem mais nenhuma arma de longe boa mais Já se foi a época que a arma de longe boa Já se foi a época que o Manoel Gomes fumeu eles a chão Tadinho dele foi do sanfunal do forró acabou Mano ele é pequenininho velho É pequenininho meu amigo Seve o Enorme da Mora jogando Argonel Olha Se você não me ama Eu até tirotei aqui meu amigo Eu nem tenho arma ainda Olha isso O lugar que você escolheu é uma vasta O meu amigo O meu amigo O que eu tenho ali meu amigo Esse lugar que você escolheu é uma porcaria Não tem loot nenhum Boa escudão para nós Tem arma de longe boa 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 Olha lá Vou pegar ele meu amigo Tá saio de nível Também tá saio de nível meu amigo Vamos aqui ó Vem por aqui ó Seu moleque Mano tem moleque Ai 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 O meu amigo Olha isso aí Mar, me my my scudu O que é isso aí O meu amigo Ah é Eu peguei para nós 1 1 1 2 2 1 2 1 2 o que é que fica muito bem, mas eu tenho a tua pessoa é isso aí mano, eu vi o que foi não, não é fácil o cara não é fácil é fácil é um cara escudo não, não passarinho então, me dê papai me dê papai quando eu morrer, eu quero ser enterrado de quatro a terra me comer do jeitinho que eu gosto aqui ó, o que eu to te fazer pássaro caça alvos mano, tipo assim que nem, vamos lá, vamos lá na frente que nem caçar esse bagulho esse maluco aí tipo assim, você joga o passarinho você aperta pra atirar, aí ele dá um grito que você localiza um player, tá ligado Betinha dá um grito Betinha, ele grita se tu dá grito, tu é Betinha ele tá movimentando ele tá movimentando você vai ver, eu vou coletar os cara tipo assim, os cara morreu você pode passar por essa águia aqui e catar os carinhas tá ligado, é mó bom mano esse passarinho o cara quer passar nos caras vou jogar ele, vamos ver ah é tipo aquela bolha que tinha antes ah, você controla aí, é como se fosse um drone achei, achei aham é como se fosse um drone mano, só que aí você vê os cara tá ligado, aí olha aqui, pera aí não entra não, pera aí, pera aí, fica aí, fica aí olha aqui, olha que da hora esse passarinho o cara tá aqui, tá quebrando, tá quebrando ó, se liga, se liga se liga, se liga esse não, tô ligado, se liga louco né mano vai lá pra ele, aí ele tá marcando ó lá ele é bom pro caralho tchau é bom fi, isso aqui isso aí é mó bom, mas tem limite de uso ou não? não, não tem mano nossa, é bom pra caralho então quer usar pra cê ver? aí meu amigo, deixa calma aí ó ah, que charme aí cê fica parado aqui, tá ligado e controla o bicho aí cê mira, cê mira ele e ele volta cê mira ele só que aí tem limite de passagem só que aí tem limite de passagem se andar né tipo até tal distância ele não vai a safe, a safe, a safe ó meu amigo, cê é melhor usando ele do que eu e aí vai virar duas pra trás foda-se o que é alto aqui ó num vc 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 et é binada aí ó, ativa o bichinho aí e acha esses carinho que tá atirando aqui achei ninguém não tá indo ninguém não meu amigo eu acho que tem, acabei de ouvir os passos dos caras ó opa ali ó ah não, é galinha é galinha meu amigo ó, tem cara ali ó então bicho, mas olha onde tá também não, fica de boa, esse deve ser bom pô carinho olha lá isso lá vai que você tá trepando Nossa, você está aqui, corre, corre aqui Cadê o C, caralho? Não, volta, volta, volta Estou aqui junto com eles, estou aqui junto com eles, não, volta Estou vendo, ele está catando uma parte de coisa ali Eu tenho escudo Eu estou vendo Espera aí, que eu vou dar uma marcada Olha o cara, ele está aqui, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo em cima e eu estou vendo Estou vendo em cima, não tem como o Inês que está marcado, porque o outro está lá em cima, está ali vendo Estou lá, estou lá, estou lá, Jeremias Vou arriscar, hein Não, Jeremias, espera aí, eu estou chegando, Jeremias Estão fofa aqui Ai, ativa o todo Ai, oh my god Cadê ele? Mano, eu estou meado, está meado, esse aqui, está meado, está meado, está meado, aqui, está meadão, meadão Um tiro Um tiro Eu estou sem arma Eu estou sem arma, nossa Eu estou sem arma, nossa Ah, não, mano Mano, não acredito Olha a vida dele Mano, ele é rabudo, eu estou sem arma de perto Não, um tiro Um Ah, por favor, velho, não é nada, não Ah, por favor Ah, cara, um tiro de morto Para matar seres, ia ser muito foda, velho Nossa, ia ser foda demais, na matar seres, velho Só me tirar essa bomba aqui para mim E aí, eles estão Espera aí que eu coloquei a família contra, né Caiu contra Eu vou pôr o MC Pokim aqui para eu curtir Só ligaram que o MC Pokim é a reencarnação de Shakespeare, né Não, o MC Pokim é estilo Estilo Napoleão Caralho, mano Pô, você que tu tem errado Pera aí que eu coloquei na camisa do Ford aqui Morre Ei, boy Morre, boy Bota na pipoquinha Bota na pipoquinha E o show dela, já viu o show dela, fez? Gente, desmaiando o show Pera aí, deixa eu ver se o meu pai chegou Pera aí Seu pai chegou no show da... Morreram? Por favor, eu não sei o que é normal Nem, nem se a ... É, não sei o que é que é legal Eu não sei o que é legal O o que não sei o que é legal Morreram Eu quero sempre arrancar o tipo Vai ser, vamos ter Ah... Me pega uma picotinha. Vamos cair aqui, meu amigo. Seu pai chegou do... Não sei. Não. Queria ir no show do Manuel Gomes, mano. Será que vai vir na Esquadra esse ano? Esse ano vai. Se Deus quiser, vai. E aí vai ser o próprio. Mas podia vir, né, mano? Imagina lá, mano. Manuel Gomes no Esquadra. Ancad. 16 de abril. O fenômeno da internet. Manuel Gomes. O caneta azul. Manuel Gomes. Mano, pior que o cara sofre o mesmo mal do luva de pedreira, mano. O cara... O cara tem um empresário que não banca ele. O empresário dele é mó... Só leva ele pra viajar, só ir provar comida. Não, mano, pior que... Tá comendo aí, Manuel. Abóbora carne, que eu gosto muito. Tá correndo aí, Manuel? Eu tô correndo aqui, mano. Mano, pior que ele tá fudido, mano. Por causa do que... Você já viu o canal D do YouTube, mano? É do empresário dele, mano. Show up, mano. É o nome, né? Aham. Mano, no futuro esse cara tá fudido, mano. Ele não vai ganhar dinheiro com o YouTube. Vai ganhar nada. Já não tá ganhando. Tadinho, mano. Ele nem deve saber mexer no YouTube. É, como é que dá aí? Poxa, que brisqueiro. Vamos mandar um... 30 em novo? Eu vou mandar um outro manda um novo. Bomba... Aqui. Bomba arbusteira. Hum... Se liga. Ah, eu vi isso. Eu criei arbusto. Eu peguei isso aí uma hora. É ruim mais, meu amigo. É ruim demais, meu amigo. É um gostei feio, não. Eu também gostei. Olha o nome do cara que tá com a coroa. Ovo voador. Ovo voador, não, amigo. Eu tô comendo a carne, mambioca. Tô fumando um crack. Tô fumando crack, meu amigo. Olha, se você não fuma... O que é esse, meu amigo? Não faça isso, meu amigo. Vem pegar... Vem pegar um escudo aqui, meu amigo. Escudo? Deu escudo aqui, Manuel. Pera só aqui, meu amigo. Ah, eu peguei a arma, meu amigo. A arma é um CS bom, meu amigo. Olha os caras ali, mano. Cadê? Vai, aqui, ó. Cadê? Deixa eu acertar um arcado ali. Acertei. Uh, pera. Tem alguém mirando em cima. É um cara ali. Ok. Caralho, essa arma aqui é boa ou você é assim? É, mano. É espirulho, tá ligado? Quando eu morrer, eu quero ser enterrado. Não, 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 não. Bota, bota, não é que toque, meu amigo. Não, 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 não. E agora, pipoquinha, não é lá? É que tamo na safe. A tábua. Nossa, só bagulho, mano. Só bagulho. Tem alguém aqui. Aqui. Tô chegando, Manuel. E o cara tá aqui. Ah, recebo do Manuel. Tem embaixo, tem embaixo. Onde? Ai, tô escorregando aqui. Tem uma arcada, né? Tem gente aqui, tem gente aqui, caralho. Vou pegar esse cara aqui, que tá miado, tá miado. Esse cara aqui tá miado. Mas cadê essa porra? Eita, passa, 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 passa. Caralho, né? Tá cercado, mano. Ali, ó. Não, relaxa. Vou pegar esse aqui, ó. Que me deu mais. Vem, vem. Ali, 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 ó. Ali, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Aqui em cima. É doido. Cadê, pipoquinha? Aqui, ó. Sai, né? Embaixo, assim. Caralho, pipoquinha. Ai. Ih, ainda não é rápido por aqui, né? Fofa. Caralho, 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 caralho. eu não sei é o que eu não sei é o que eu não sei lá não é bruna não um forte nível olha meu cara de piranha isso ai é o que? pijama pijama do que? eu comprei bom dia, eu não tenho vida e sou bebê e eu tenho que saudade, Roberto hoje é dia de casa meu gol o que? usamos duas pomadas anestésicas o que aconteceria se eu desse carne para minha planta carnívora e uma semana depois abrisse para ver como é que está dentro já dentro do que eu acabei me surpreendendo com o resultado final e não foi de forma positiva e aí resumindo, peguei os dois pedacinhos coloquei na planta e comecei a acompanhar dia após dia eu coloquei no início de novembro, foi dia primeiro ou seja, se passaram oito dias nessa parte aqui ela já estava um pouquinho roxa foi no sexto dia sétimo dia eu não olhei e hoje o oitavo dia eu não tinha olhado até agora e aí quando eu fui olhar ela estava desse jeito aqui eu vou cortar aqui para a gente ver como é que está dentro e aí eu já estou pesquisando na internet já li vários artigos para poder voltar a cuidar dela e aí 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 Sabe que se você pular em cima desses drones e pegar o loot desses, aí se dá bom loot bom, né? Tá pica, né? Cadê o cara? Vai pra cá, fi. Pegar o loot. Olha o cara aqui, Manoel. Cadê? Cadê? Manoel. Não espera. Deixou já, Manoel. Toma cuidado aí, Manoel. Cadê você, Manoelzinho? Tá atrás de você, fi. Ô, louco! É coisa de beta. Opa! É coisa de beta. Quietinho. Quietinho. Vou pegar a loot, Mano. Ixi, vai pegar na banana. Ah, é o All Might. Não, é. Esse aí é o bagulho da airdrop dele. Ó, tá pegando coisa ali, ó. Ali, 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 ali. E aí, vai pegar. Vai ser um. Tem um. Vai ser um. Na água ali. Boa. Ó, tá assim, ó. Aí, tô vendo. Tô vendo. Meio. Vai ser um. Ai, o bagulo do All Might ali. Vou lá pegar. vou morrer mano ajuda aqui ajuda aqui o mano tá aqui ó aqui ó morrer puta que pariu tem 5 aqui pega logo pega logo pega e vem pra cá pega vem pra cá pega vem pra cá mirando o cara e aperta não usei de longe tem que ser de perto corre mano o cara tá aqui eu morri tem que mirar no cara e apertar para tirar e tem cara aqui comigo corre mano corre aqui aqui onde eu tô aí ó ó ó eu ato matou mano que porra é essa oxi e alguém tirando Carai, esse bagulho é o All Might é apelão, mano, pode usar assim não, mano, tampounei essa parada aí. Olha os caras aqui. Hein? É que eu tô com o poder do All Might aqui. Eu tô All Might aqui. Eu te falei, era bom ou fiz esse poder? Mas se puder, é muito bom, meu amigo. Ele é bom demais, velho. Agora faz o poder aqui, mano. Nunca vi coisa parecida assim, meu amigo. O All Might acho que foi um dos itens mais apelão que a coisa já lançou, velho. Acho que apelão isso aí, meu amigo. Qual que tem coisa assim, meu amigo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero uma dessa. Quero essa. Quero essa. Olha embananada. Que que é isso, tio? Que que esse mapa faz? Ah, cola comigo, cola comigo. Tô com o mapa. Que mapa? Peguei o mapa aqui, mano. E ele tá dando umas coordenadas. Que que? É o outro? Que que é? Espera aí, tem um cara aqui. Eu tô se sentando tirando um jogo mesmo, mano. Que dama. Espera aí, espera aí, vai sozinho. Tem gente. 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 Olha aí, olha. Eu tô com o mapa aqui. Olha cola. Vambora. Não sei que que isso aqui faz, não, mano. Mas tá marcando o barulho? Tá dando umas coordenadas aqui. Pão de carro, hein? Direita, direita Pega a ponte, pega a ponte Pega a ponte Pega a ponte Nossa, tá com si Tá com si, tá com si Olha lá, ó Ah, você não consegue ver, né? Valeu, ó As pernas, vai lá Va, vai, vai Ali, valeu Yeah 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 E aí Ali ó, tem um cheiro E aqui ó Ah, é um bolzinho Da hora Vê aí, que que tem Nossa Nossa mano é muito bom isso aqui meu amigo que foda e organizar meus itens agora agora tem uma hora é muito bom isso aqui meu amigo e olha tem mais um mate aqui só que tá muito longe só que não consegue pegar onde cá vamos lá vamos lá vai para eu ser de alma e oi ah e D um e a a e oi 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 no oi 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 Tá vendo? Aqui, ó. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Vai! É rápido! Ó, tá caindo ali, ó. Tá caindo ali, ó. Tá vendo? Será que não pode pegar três de uma vez? Tá ligado, né? Um, dois. Vai ficar um só. A chaca tá aí, outro no... Ó, não consegue, né, Moisés? Só fazer isso aqui, ó. Mano... Mano, vamos tamperar um pouquinho. Ah, não dá pra pegar, mano. Mais de três, não. Não, mas tipo assim, não sono, ó. A parada não sona. Nossa. É porque senão os cara ia conseguir burlar. Ó, agora... Gastou. Gastou à toa. Tô parado, mano. Ó, o cara tá lá, mano. Eu vou camperar, mano. Ó, o cara tá com medo, mano, de morrer. Tá com medo da morte. Mano, se liga nessa árvore aqui. Vem aqui. Bem de pertinho, mesmo. Mano. É a grossura do meu pau. Não, olha aqui, mano. O que que tem nessa árvore? Sinceramente. É um cu. E dá a altura do boneco certinho. Ai, ai, ai. Escolhe-os embananada. Repele o mapa do tesouro. Quero ver isso. Aí, ó. Vamos ver. Recebi. Receba. 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 Deve ter. Ai, ó. Ai, o ouro tá aqui, mano. Vamos pôr nele, ó. Onde você vai, MC Shark? Onde você vai? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vem aqui. Você é de? E esse revelando... Nossa, esse é o velho. O que é esse? Maurício, moleque! Onde que tá, mano? Da pra cá, olha lá, olha! Que? Aí! Tá longe Lá, lá no castelo, lá em cima Ai, tá tretando ainda Tá miadão, deixa ele miado Vai, otário Ih, tá vazando Meu, teu pé Lá, lá em cima Deixa ele miado Filho, toma Para de gastar Olha aí, lá Caiu outro Caiu lá atrás Mas tá suave Olha aí, ele tá atirando Olha aí, esse é o maior drop Tá lá do lado desse, tá vendo? E tem um bagulho brilhando Eu quero saber que tem Ó, tem cara ali, ó Nossa, tem um, tem três Um é NPC Ó, é aquele lá atrás da pedra É player Ai, ai, sai Ai, sai E aí, caralho Olha lá, o outro subiu lá em cima Tá um choque Cadê o cara? Subiram Ó, mas tá de boa Mas tá na safe Se não é que a gente não é que tá de boa Não, só não pode deixar esses caras virem pra cá Ah, você pegou o mapinha também Peguei Quer ir lá? Ah, mas foda Se não vai perder um lugar É, tá longe Lá no meio das pedras Vamos ficar aqui Não dá nada não Esse lugar aqui é bom Ih, tô na mira Ah, é o C É, eu não E foi de lá que veio Pio o bagulho pro lado Rapaz, que vai fechar ali, né A proteção melhor seria tudo Aqui tá bom, mano Que ninguém vai Ai, os caras tem que vir por baixo E não vai ver ninguém atrás Ai, foda, porra Pô, agora que eu vi Cadê meu bagulho do All Might, meu irmão? Você tirou? Ai Deve ter tirado sem querer Deixa eu ver Nossa, nem brinca, mano Não é preciso disso aí pra ganhar Onde você vai? Onde você vai? Vou pegar meu bagulho do All Might Não tá aqui Esse pegou então, mano Fui lá Não, vai não Essa, essa você dá mal dando, fi? Não dá mais Dá sim, dá sim Ó o cara lá, ó o cara Ficava lá onde, porra? Batei Ai, ai, aumenta, aumenta Mano Mano, acho melhor nós ir lá pra frente Vamos lá pra frente, que é atrás da pedra Olha a pedra Nossa, viagem erreguei Ah, ai, acertou Ai, acertou Eu também acertou Beleza Faz conseguida aí Ai, me dai Toma, amigo Faz conseguida Merda Spoiler embananar, mano É o John Cena, mano Aí é foda É foda, meu patroa É foda Na, amigo Ele lança um Você não me vê Não me vê John Cena Vou mejar, meu amigo Já volta, meu amigo Também já volta, peraí Não me vê Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti